Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente aqui no canal. Eu nunca fiz nada de renovações de casa, nada. Normalmente falámos única e exclusivamente de beleza, mas conforme eu tenho feito mais vlogos, vocês têm podido mostrar mais coisas da minha vida pessoal e sinceramente eu adoro este género de vídeos. Nunca achei que fosse uma pessoa que fosse fazer este género de vídeos, mas aqui estamos nós. Eu e a BF comprámos uma casa e comprámos uma casa um bocadinho mais antiga. Não é muito antiga, mas é um bocadinho mais antiga e vamos fazer renovações na casa. E sinceramente para uma pessoa que era viciada no Sims como eu, em miúda, isto é jogar o Sims a vida real. E eu adoro ver este género de vídeos. Desculpem, está imenso eco. A casa está vazia. Hoje vamos fazer uma empty house tour, portanto uma tour de casa antes das obras. Portanto as obras começam daqui a dois dias, mas eu quero-vos mostrar tudo como é que estão antes, as nossas ideias, o que é que queremos fazer. Obviamente desse lado, se alguém já tiver feito renovações, nós queremos todas as vossas sugestões. Não quer dizer que vamos usar tudo o que vocês vão sugerir, mas tudo o que for sugestões giras de acordo com o que nós temos ideia de fazer e que eu vos vou dizer agora neste vídeo, são bem-vindas. E portanto o vídeo de hoje vai ser a mostrar-vos a nossa casita. Os sugestões estão todos fechados só por questões de privacidade, não é? Para não perceberem exatamente onde é que é. Mas vou-vos mostrar como é que está a nossa casita antes das obras. Portanto, bora lá. Então, começamos por aqui. Isto é a porta de entrada, era onde eu estava. E entrando na casa, vou-me pôr exatamente na porta. O que se vê é assim este género de aula de entrada. Se formos para ali, há ali dois quartos e uma casa de banho. Se formos para aqui, é outro corredor com dois quartos e outra casa de banho. Aqui temos a sala e aqui temos a cozinha. Para perceberem o que é que nós vamos fazer inicialmente, vamos fechar esta porta da cozinha. Isto vai deixar de ter esta porta aqui e vamos ter apenas duas portas sem porta. Na verdade, vão ser dois arcos abertos, que será este, que vai dar para a sala e para a cozinha, porque nós vamos abrir aqui, isto é a sala, ok? E nós vamos tirar esta parede aqui, que dá para a cozinha e vamos passar a ter um género de kitchenette, então a ideia é não haver esta porta da cozinha na entrada, mas entrar-se por aqui, por esta porta onde eu estou e termos acesso logo à sala e à cozinha que estará aqui. A sala, como vêem, vai ter um chão novo. Este chão não é mau, mas nós criamos um flutuante um bocadinho mais claro e as paredes vão ser obviamente pintadas branco, que estão amarelas. Vamos pôr uns holofotes novos, uns... Como é que isto se diz? Como é que isto se diz? BF, como é que isto se diz? Interruptores. Temos sorte deste lado da casa que as janelas já estão trocadas, which is good, também pintaremos ali. Ainda estamos a ponderar a situação dos tores elétricos ou não, mas se não houver tores elétricos ali será branco, básico, não é? Pronto. Aqui, passamos a ter aqui a cozinha, já vos vou mostrar a cozinha, e aqui onde está esta parede, estão a ver esta aqui, vamos ter um género de um balcãozinho, uma ilha que dá para a cozinha. E agora vamos mostrar a cozinha que não vai ter acesso mais por esta porta, a cozinha está um bocadinho antiga, não está horrível, só não está ao nosso gosto e nós vamos tentar pôr mais ao nosso gosto, mais branquinha, com uma pedra mais bonitinha, é mais por aí. Vamos tentar manter mais ou menos o esquema das coisas, porque acho que trocar pelo que o senhor que nos vai fazer a remodelação disso, trocar tipo as ordens de onde está a água, onde estão as canalizações, onde não sei o quê, acho que é um filme e portanto vamos manter a cena como está, portanto vamos manter aqui a zona do fogão com uma placa, vamos manter aqui a zona da água, só que não vamos ter assim isto, vamos ter um género de uma, tipo um lavatório embutido, um quadrado cá para dentro, não vamos querer esta coisa do escorredor, no máximo se calhar fazemos uns cortes na pedra, armários, pronto, esta porta deixa de existir. A ideia é encostar este pilar que está aqui, que não pode ir abaixo e como vamos fechar a porta, a ideia é ficar aqui onde está a porta encostada ao pilar o frigorífico, porque isto vai ser uma parede toda até à entrada que é na sala e aqui vai-se ter visão para a sala e vamos ter aqui, que é aquela parede da sala que eu vos mostrei, vamos ter uma ilha. Não sei se vocês estão a ter mais ou menos a percepção da cozinha, mas é mais ou menos isto. Há aqui um cantinho, janela nova, fixe, e há aqui um cantinho que vai ficar para ter um acumulador, máquinas, se calhar vamos fazer uma coisa deste esquema, tipo para secar roupa dentro no inverno, será purinho, pronto, porque é um cantinho pequeno. Será mais ou menos este o esquema da cozinha, claro que agora se calhar não consegue visualizar muito bem a coisa, mas acho que perceberam, pronto. Aqui obviamente mais uma vez é tratado do chão e da parede e ali temos a entrada para dois quartos e uma casa de banho. Aqui vamos ter também outro género de entrada, vamos ter tipo, não se importa, vai ser uma entrada porque nós queremos mandar a parede, esta parede que está aqui abaixo e queremos que daqui se veja para a sala porque estes armários todos e esta parede que está aqui não nos interessa porque nós contemos os quatro quartos, um deles vai ser só armários, um quarto só de armários, tipo closet e tal, não precisamos desta extra arrumação porque, pá, não sentimos que seja necessário. Preferimos se calhar ter este espaço todo aberto até à sala porque esta parede aqui dá para a sala aqui, estão a entender? É esta parede. Então a ideia é ter isto tudo aberto e pode-se entrar na casa inteira por aqui, por aqui, que também, pronto, a partida vai ficar giro, não sabemos, há coisas que vai ter que se ir vendo conforme se vai fazendo. E aqui entrando nesta parte temos dois quartos e uma casa de banho, está super antiga, vai ter que ser remodelada, dois quartos, basicamente o esquema é o mesmo nos quartos todos, é pintar, mudar o chão, este será provavelmente o nosso quarto, aqui temos um quarto que é um bocadinho mais pequenino, que vai ficar o escritório do BF, mas este quarto tem aqui um guarda-roupa, que mais uma vez nós não vamos precisar, então nós vamos tirar esta parede aqui e este guarda-roupa para ficar um quarto maior. Na verdade vai ficar com o tamanho do quarto que está deste lado, que é suposto ser o nosso, não é? Portanto passam a ter os dois o mesmo tamanho, ok? Chão e parede mais uma vez e depois aqui temos a casa de banho que está antiga, claro. Aqui se calhar vamos trocar e pôr uma base de duches, óbvio que uma parede nova, um chão novo, uma base de duches gira, aqui umas arrumaçõezinhas se calhar na parede e queremos uma cenita nova. A ideia aqui era, obviamente tirar estes guarda-roupa, guarda... armários? Guarda nada, é armários. Pôr pedra até acima gira e tal. A ideia aqui era tirar o bidet e isto até foi a sugestão do senhor que nos vai fazer as obras, que isto até é uma sugestão gira, que é fazer um género de uma bancada até cá ao fundo e fazer com dois lavaloices, não neste caso é lavatórios, portanto e pôr assim um espelho grande com uma iluminação. Ele diz que vai dar uma ideia de casa de banho maior e vai acabar por ser um bocadinho mais produtivo com os dois porque, não é? Podemos os dois usar o lavatório, um espelho grande e aqui não vamos precisar deste espaço tão grande porque é a cabine de duches e pronto. Mas é para manter as coisas onde elas estão. A sanita no sítio onde está, os lavatórios onde estão, só que dois, a BDS alta e a banheira passa a ser uma base de duches. E depois temos o resto da casa, que é ali aquele corredor que eu vos disse, portanto, tendo a entrada, temos aqui mais um corredor com mais dois quartos e mais uma casa de banho. Este terá uma estúdio de gravação, portanto, onde vocês vão passar a ver os meus vídeos. A ideia é eu pôr ali a secretária com as luzes, tanto poderei usar luz natural como as luzes, que é o que eu normalmente uso, na verdade, e aqui atrás terá a minha make-up toda, pronto. Chão e parede, mais uma vez. Este é o mais pequenino. Este é o mais pequenino porque o espaço dos outros todos estão a ver, começam todos aqui. Aqui temos um género de um corredor, então este quarto acaba por ser o mais pequenino. Este quarto vai ser, mais uma vez, chão e parede trocados, mas a ideia é este ser... Porquê que não está a ficar? Ah, ok. A ideia é este ser o quarto closet, portanto, vamos pôr armários, tipo, em todas estas paredes e, tipo, uns espelhos e, pronto. A arrumação toda da casa vai ficar aqui. Nem é preciso ser toda, porque já vos explico depois o resto da dinâmica, mas a partir disto será o closet, o sítio de arrumações e ver se é que também não precisamos daquele lá ao fundo. E por fim, temos a casa do banho mais pequenina, que é esta aqui, que está a auxiliar, digamos, a estes dois quartos. Esta foi a única que tinha sido feita as obras quando comprámos. Os canos estão novos, a parede de fichão estão novos e estão muito giros, a sanita também. Aqui, só queremos trocar duas ou três coisinhas, não vamos mexer em canalizações, nem em paredes, nem nada. Na verdade, só vamos trocar esta base de espuma. Uma coisa mais clean, não é? Não tão bulky. Se calhar uma coisa assim, uma base de ucho mais quadrada e não com esta elevação. Mas pronto, pequenina, anyways. E aqui vamos pôr um móvel, se calhar mais pequenino, porque isto acaba por ser um bocado grande, sabem? Mais pequenino, branquinho e tipo só com uma pia em cima de vidro. Essa é a ideia, podemos trocar, mudar de ideias no caminho e tirar este móvel daqui, que é a única vez que experimentei isto, bati com a cabeça. Se calhar pôr uma coisa mais fininha para arrumação, sabem? Para não bater com a cabeça. Mas de resto, nós não nos gostamos de todo, desta estética, destes... os holofotes cá em cima, a parede, o chão, está giro. E o sítio onde estão as coisas está fixe. Eu, na verdade, quando vi isto, pensei logo em pôr uma porta de correr, mas depois o senhor disse-nos que não era possível. Obviamente, a malta tem muitos sonhos, mas depois há coisas que não são possíveis, porque não percebemos nada de como é que as duas coisas se fazem. Mas pronto, assim, diminuindo aqui o tamanho do lavatório e aumentando ali um bocadinho a coisa, a coisa já se está. E isto, esta é a nossa Empty House Tour. Eu vou-vos mostrando, conforme formos fazendo, acho que vou fazendo... conforme formos tendo divisões acabadas, eu acho que vos vou mostrando como é que a coisa está, tipo o processo de remodelação. Podemos fazer tipo uma série, episódios, se vocês quiserem. Ajudem a dar o nome à série, tipo série de renovação. Não sei, ajudem-me a dar um nome, tipo lembra-se quando fiz os achados de supermercado, podemos fazer tipo assim um nome giro, lançando episódios até estar tudo feito. E é isto. Espero que tenham gostado. Deem-me ideias em baixo, deem-nos ideias em baixo e é isto. Vemo-nos no próximo vídeo.